E aí pessoal, bora resolver mais uma questão da Unesp feita em 2018, tá acabando o ano, vamos resolver questão, certo? Eu vou deixar essa questão na tela, ela tá também aqui na descrição desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, questão nova, aula, você vai receber uma notificação. Também você pode acompanhar no blog do Matemadicas, dá uma conferida lá, e aí, o que você achou do novo formato do blog? Pra quem não visitou, dá uma olhada lá no canal, eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A Unesp insiste nesse tema de MDC, vive caindo, a gente estuda, acha que não vai cair e vive caindo como eu disse. Então, vamos resolver de uma vez por todas, vem aqui comigo, ó, o encarregado de recursos humanos recebeu 420 blocos de formulários do tipo A, A, 420, 720 blocos do tipo B e 300 blocos do tipo C. Vamos continuar, porque a gente acabou de separar todos os dados escritos assim, explícitos no problema. A Unesp, pretende distribuí-los em pacotes sem misturar os tipos, então cada um no seu quadrado, de modo que não haja sobras. Todos os pacotes devem ter a mesma quantidade de blocos, sendo essa quantidade a maior possível. Nessas condições, o número de pacotes contendo blocos de formulários do tipo A será igual a... Então, você quer saber qual que é o número de formulários que vai ser dividido por esse cara aqui, pela quantidade do bloco A. Para que a gente resolva isso, tem que saber o MDC, o máximo divisor comum disso daqui. Se você tem dúvida em MMC ou MDC, clica nessa letra aí que tem uma aula bem antiga, mas bem legal, que vai te ensinar a diferença entre isso e saber usar essa ferramenta. Então, vamos separar aqui e aqui a gente tem que usar os números primos, que são eles. A gente adota essa sequência aqui só para não esquecer de nenhum. Então, a gente vem aqui, começando pelo 2, a gente tem que saber o MDC. Então, tem que dividir esses três números por esse cara. Se um deles não for divisível pelo número que a gente colocar aqui, a gente vai para o próximo. Então, 420 dá para dividir? Dá. 720 dá para dividir? Dá. 300 dá para dividir por 2? Dá. Então, vamos fazer isso. 420 por 2 vai dar 210. 720 dividido por 2, 360. 300 dividido por 2, 150. Ainda dá para dividir esses três caras por 2, todos eles. Então, de novo, 210 dividido por 2 vai dar 105. 360 dividido por 2 vai dar 180. E 150 dividido por 2 vai dar 75. Agora, se a gente colocar o 2 aqui, não dá para dividir esses dois caras. Então, o 2 já não funciona. E o 3? Vamos ver se a gente dividir todos eles por 3. Dá para a gente dividir, porque se a gente somar 1 mais 0 mais 5, vai dar 6. 6 está na tabuada do 3. 1 mais 8, 9. Mais 0, 9. 9 está na tabuada do 3. 7 mais 5, 12. 12 está na tabuada do 3. É só somar os algarismos de cada um deles e ver se ele está na tabuada do 3. Então, todos eles têm. Desta aí na sua casa. 105 dividido por 3, 30 e 5. 180 dividido por 3 vai dar 60. E 75 dividido por 3 vai dar 25. Bom, agora esses três aqui. 3 mais 5, 8. 8 não está na tabuada do 3. Então, a gente não pode usar mais o 3. O próximo número que a gente tem que usar aqui é o 5. É termina em 5 e termina em 0, todos eles. Então, dividir por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 60 dividido por 5 vai dar 12. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Pronto, a gente para por aí, porque não tem mais nenhum número que divida os 3 ao mesmo tempo. Porque a gente está em busca do MDC. Então, agora a gente está de olho nesse A. E a pergunta do problema? Nessas condições, o número de pacotes contendo blocos do formulário do tipo A será igual a 7. Está aqui. E isso está na alternativa D. Se fosse do formulário do tipo B, seria 12. Se fosse do formulário do tipo C, seria 5. Como é do tipo A, D já sai direto a resposta do problema aqui embaixo. Porque a gente usou esses caras aqui. São o MDC desses três números aqui. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá aquele joinha. Compartilha a questão. Ajuda o Matemática a crescer mais ainda. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado e... Ajuda o Matemática a crescer mais ainda. Ajuda o Matemática a crescer mais ainda. Ajuda o Matemática a crescer mais ainda. Tchau.